Boa tarde, meus amores! Como vocês estão? Hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro. Tchau, meus amores! E nós vamos começar mais uma tarde, tá? Vamos começar uma tarde como? Agradecendo, como a gente agradece todos os dias. De novo, de novo, coisas boas, a gente agradece sempre, não é? E falar com o Pai do Céu tem que ser em todos os momentos da nossa vida. Então, começar mais uma tarde falando com o Pai do Céu. Já é muito bom, não é? Então, vamos lá. Esquenta a mãozinha. Cinco dedos nesta mão, outros cinco nesta mão. Vou juntar agora todos para fazer a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem afundido. Não me deixe, Senhor, cair em tentação, mas livre-me de todo o mal. Amém. Vamos falar com a nossa agenda guarda? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, se me guarda e me confere em mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nossa tarde seja de muito aprendizado, certo? Então, vamos começar a nossa tarde fazendo o quê? Colocando a agenda do dia, certo? Então, pega aí a tua agenda que a gente vai colocar agora. Casa. Vinte e um, dez, dois e vinte. Colocou? Aí agora o sertão. Língua portuguesa. Tá? A gente vai colocar a página. Pula uma linha e coloca ciências. E vai colocar a página, certo? Então, vamos lá. O de língua portuguesa vai ser a página. Duzentos e cinco. E a de ciências vai ser a página. Cento e quarenta e nove. Certo? Enquanto vocês estão fazendo aí, a gente vai pegando para a gente fazer a correção da tarefinha de português. A aula anterior, tá? Posso pegar. Ah, e vocês lembram que foi que a gente estava trabalhando na última aula de português? Nós estávamos trabalhando com o R junto a consoante, não foi isso? Ótimo. Aí nós vamos fazer a correção e vamos continuar, certo? Ótimo. A correção vai ser essa página aqui, ó. Que foi a última tarefinha de casa. Essa aqui, ó. Duzentos e dois. Duas centenas. Zero dezena. E duas unidades, certo? Que tem assim, ó. Você vai completar copiando a famílinha do B, o R junto ao B, depois o R junto ao C, depois o D junto ao F, o R junto ao D, depois o R junto ao F e o R junto ao G. Que ficou como, ó, estava com letra bastão. Perdão. Você vai colocar com letra cursiva. Então vai ser, ó. Brá. Bré. Que você vai colocar dentro dos quadradinhos, tá? Aqui, ó. E cada famílinha está trabalhando. Bri. Bró. E bru. Depois vem com C, ó. Crá. Cré. Crí. Cró. E cru. Aí depois vem o com Q. Com drá. Drá. Dré. Dri. Dró. Dró. E dru. Aí depois você ia fazer a família com F, ó. Pra. Pré. Pri. E. Pró. E. Pró. Prú. Aí vinha com G. Agora seria. Grá. Gré. Grí. Gró. E. Gró. Certo? Se eu pensar assim. Se eu pensar assim. Primeiro ano. E aí a gente terminou. Foi só essa página pra casa. Lembra? Se eu disser assim. Primeiro ano. Me diga uma palavrinha. Que tem a brá. Ó. Braço. Combré. Pré. Préjo. Combrí. Brinquedo. Combró. Deixa eu ver combró. 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 Deixa eu pegar uma palavra. Combró. Deixa eu pegar uma palavra. Deixa eu pegar uma brúca. Eu já vou botar uma bruxa. Combró. 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 Com cro Crocodilho Crocodilho Deixa eu ver outra Cro Deixa eu ver com cro Não, quero com cro É, crocodilo Vamos lá? Crocodilho Cro-co-di-lo Cru Cruz Crucifixo, cruz, outra cruz, tá? Aí com drá Vamos ver com drá Dragão Com dré André Com dré Drink Deixa eu ver se eu acho Se eu arranjo outro Vou pra sandrine Drop Ó, Pedro Pedro, vidro Com drú Com drú Com drú Deixa eu ver uma palavrinha com drú aqui no nosso livro, tá? Se tem alguma com drú Deixa eu ver se eu acho alguma com drú Deixa eu ver se eu acho alguma com drú Deixa eu ver se eu acho alguma com drú Deixa eu ver se eu acho alguma com drú Deixa eu ver se eu acho alguma com drú Deixa eu ver se eu acho alguma com drú Deixa eu ver se eu acho alguma com drú E aí Quando ela chacondrua, eu digo, tá? Deixa eu ver, porque eu não sei nem um aqui no nosso livro Eu não tô também lembrado do condru Vamos lá Aí eu vou com frá Ó, frase Freio Frio Refrigerante Vai, com frio Fró Também aqui também tinha frevo, né? Fró Fró Não, fró Pode ser fronha Frutas Agora com grá Grade Grade Congré Igreja Congri Grilo Congro Grosso Com gru Grude Não é? Então a gente pode formar palavrinhas com cada patrocinada com esse, né? E aí a gente trabalhou com todas as famílias Ainda tem outras famílias pra gente trabalhar Por enquanto a gente vai ver só essa, tá? Deixa eu ver aqui Não é pra copiar que a gente tava só Hoje nós estamos trabalhando o R junto às forçadas, tá? Então vamos lá Agora a próxima, vamos para a próxima Aí você fez aquela Você vai agora para a página 203 Que é essa aqui, ó Nessa 203 você vai colocar classe e data Aqui, tá vendo? 203, aqui, classe e data Você já sabe colocar classe? Não, eu vou colocar aqui, ó Classe 2110-2020 Que tem assim, ó Leia o trava-língua baixo E sobrinho O que é sobrinho? É passar uma linha embaixo, tá? Com a cor azul As palavras escritas com DR e TR Qual é a cor que você pode usar? Lápis de cor azul, certo? Sobrinho, é o que é? Perdão Passar uma linha embaixo Tem assim, ó Vamos ouvir Padre Pedro Pedreiro de canto Pedreiro da catedral Está aqui, hein? Padre Pedro Que padre Pedro? Padre Pedro Pires, Pisco Pascual Isso não tava a língua, né? Aqui na catedral Tem três padres Pedro e Pires Pisco Pascual Quais? Como em outras catedrais Vamos lá Falar isso bem rápido Vai ser difícil, não é? Padre Pedro Pedro da catedral Esse aqui é padre Pedro Pedro da catedral Esse aqui é padre Pedro Qual padre Pedro? Fiz uma pergunta O padre Pedro Pires, Pisco, Pascual Aqui na catedral tem três padres Pedro e Pires, Pisco, Pascuais Quase como é Como é em qualquer catedral Muito complicado esse texto Enrola a língua mesmo Vamos lá Mas a gente quer o quê? Sobrinha com lápis azul As palavrinhas que tem o R E o T junto ao adogal Então eu tenho aqui Pedreiro Pedreiro Olha aqui Aí você sobrinha Catedral 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 Sobrinha também Padre Pedro Ó Padre Pedro Sobrinha também Qual padre Pedro? Aí ó Padre Pedro de novo Sobrinha também Deixa eu pegar o que está muito fraquinho Tá? Vamos lá Catedral Catedral Padre Pedro De novo Sobrinha E depois vem Catedral Sobrinha Sobrinha Com lápis azul Três Ó Três Sobrinha Padre Pedro Sobrinha também Tá ruim também esse lápis Vamos lá Outras Ó Outras também Sobrinha Porque eu estou sobrinhando O P e o D junto ao R Tá? E catedrais Catedrais Sobrinha também Certo? Fez isso? Então você vai botar pedreiro Passa uma linha Catedral Passa uma linha Padre Pedro Passa uma linha Embaixo com lápis azul Padre Pedro Padre Pedro Catedral Três Padre Pedro Outras e catedrais Por quê? Estamos trabalhando Com o R junto ao D E o R junto ao T Certo? Então só foi essa aí Aí eu tenho a sétima questão Que tem assim ó Forme palavra Ordenando as sílabas Depois escolha uma palavra E forme uma frase Tá tudo misturado A gente já sabe fazer isso, né? O que é que você vai fazer? Você vai organizar Pra que fique As palavras corretas Então eu tenho aqui ó Dri Pa Nho O que é um de praia? Ó Tem assim Di Pa Nho Que está aqui ó Dentro desse quadradinho Tá vendo? Aí como é que vai ficar Essa palavra? Ó Nenhuma palavrinha Pode começar com NH Então eu não sei Eu sei que já não é essa Dri Pa Eu não pode Dri Pa Não pode Mas pode Padrinho Então ficou como? Pa Dri Nho Olha aí Formei a primeira Aí a outra tem Posso apagar essa? Já fizeram? Vamos aí pra fazer Pra essa, tá? Que essa é só Sobrear Aí a próxima A outra é Alegre A Alegre A Tem assim ó Le Gre A Não tem sentido Tem Alegre Alegre Então Aí você tá Ó Alegre Essa você pode A outra tem assim ó Lho Lho Tra Lho Ba E Tra Tem que achar outro lápis Porque esse não tá pegando Meus lápis eu não sei Onde eu voltei Vamos lá Então já sei que nenhuma palavrinha pode começar com LH Então já sei que essa não é a primeira Ó Lho Certo? Essa já sei que não é a primeira Ba Tra Lho Não dá Dá Tra Lho Ba Também não dá Dá Mas você bota ó Tra Ba Lho Conseguiu? Trabalho Me consegue? Trabalho Ó Aí agora tem assim ó Bré Sá Só Mé Eita Essa tá difícil Tá Bré Tem o Sá O Só E o Mé Como é que vai ficar aqui? Bré Sá Só Mé Não dá Vamos lá Mé Só Sá Bré Também não dá Não dá Dá Mas se eu colocar ó Só Bré Mê Zá Vê se não for uma palavra Sobremesa Então vamos lá A palavra trabalho Tem quantas letras? Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito letras Quantas vogais? Uma Duas Três Olha Se ela tem Oito letras Três são vogais Quantas são consoladas? Cinco Quer ver? Uma Duas Três Quatro Cinco Aqui ó Sobremesa Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove letras Quantas vogais? Uma Duas Três Quatro Ora Se sobremesa tem nove letras e quatro são vogais Quantas são consoladas? Cinco Uma Duas Três Quatro Cinco A mesma coisa aqui ó Alegre Quantas letras? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis Quantas vogais? Uma Duas Três Quantas consoladas? Uma Duas Três Três vogais Três consoladas Aí eu venho aqui ó Padrinho Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito letras Dessas oito letras Quantas são vogais? Uma Duas Três Se três são vogais Quantas são consoladas? Uma Duas Três Quatro Cinco Se eu fosse separar em sílaba Ou em sílabas Uma Duas Três Padrinho Três sílabas Alegre Uma Duas Três Trabalho Uma Uma Duas Três Sobremesa Uma Duas Três Quatro Certo? Não é fácil trabalhar assim? Ótimo Pronto Agora a gente tem que escolher uma pra formar a frase Deixa eu ver Eu vou colocar essa Você pode colocar qualquer uma, tá? Eu vou botar A Sobremesa Está Uma Delícia Formei uma frase Terminei Ponto Final Então ó Comecei com letra maiúscula E terminei com Ponto Final A Sobremesa Está Uma Delícia Então você Você pode escolher Sobremesa Você pode escolher Trabalho Padrinho Alegre Você escolhe a que você quiser Certo? Não precisa ser igual a de tia Foi só pra vocês verem Pronto Posso Pronto Enquanto vocês estão aí Eu estou procurando o lápis de tia, tá? Vou dar dois minutinhos Quando você acha o lápis dela Você Termina isso aí Eu não sei onde eu botei O meu lápis Achou? Achou não Vou apertar se você terminou Eu disse e achou Quem tem que achar Só eu, não é? Não estou achando meus lápis, gente Fica aí Dá dois minutinhos Pra você achar Pra você Já não Pra você fazer Não estou achando meus lápis Não estou achando meus lápis Então, já não encontrei. Vou ter que usar esses mesmos. Posso apagar? Apagar, tá? Pausa aí. Que a gente vai pra próxima. Vamos lá. Aí, agora, ó. A gente vai fazer essa aqui, ó. Que é a 204, tá? Que tem assim, ó. Leia as palavras e acrescente R nelas. Veja o modelo. Banco. Quando eu acrescentei o R junto ao B, ficou branco. Então, a A a gente não vai fazer porque já está feita. Então, vamos para a letra B. A letra B tem assim, ó. Toca. Se eu mudar o R, como é que fica? Vocês estão vendo que os lápis estão ruins? Troca. Aí, ó. Tro... Troca. Troca. É isso? Aí, agora, tem assim, ó. Tato. Deixa eu botar logo aqui a palavra. Como é que tá? Toca. Aí, eu vou lá e acrescento o R. Que vai ficar igual a... Troca. A próxima vai ter assim, ó. Tato. Que é assim. Tato. Se eu acrescentar um R, como é que vai ficar? Tato. Boto. 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 Boto, né? Se eu botar, que é a letra D. Se eu botar um R, como é que fica? Perto do D, do B, ó. Broto. Perdão. Está boto. Se eu botar um B, vai ficar broto. Aí, agora, tem a letra E, que é faca. Faca. Se eu colocar um R junto ao F, como é que vai ficar? Ó. Está faca. Eu vou colocar um R, como é que fica? Fraca. Certo. Aí, agora, tem letra F. Cavo. Certo. Se eu colocar um R, ó, tem cavo. Se eu colocar um R junto ao C, como é que fica? Cravo. Certo. Fez aí? Vai, termina essa. Enquanto eu continuo procurando. Minha saga é procurar o meu lápis, porque eu não sei onde eu coloquei. Vai procurando aí, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. E... Está passiva. Está passiva. Continua fazendo, tá? Enquanto a procura assim, você tá fazendo aí E quando a ternagem tá junto A próxima E aí, terminaram? Que agora eu vou pra próxima, tá? Pra próxima coluna Na próxima coluna vai tá assim, ó A letra G Vou colocar desse lado, tá? A letra G tem Fita Se eu colocar um R aqui Como é que vai ficar? Ó Frita Certo? Aí agora a letra H vai ter Gato Se eu colocar um R perto do G Como é que fica? Ó Grato Aí eu vou agora pro I Letra I A letra I tem assim, ó Tio Se eu colocar um R junto do T Como é que fica? Ó Trio Aí agora eu venho pra próxima A próxima tem assim, que é a J, tá? Tem feio 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 Se eu colocar um R aqui Perto do F Como é que vai ficar? Freio 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 de carro Do carro Agora vem a letra K Tem fio 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 de energia Fio da tomada Se eu colocar um F aqui Um R Como é que fica? Ó Frio Eu transformei a palavra aqui Era fio Em frio Agora na letra L Tem a palavra Tem Se eu colocar um R aqui Como é que vai ficar? Freio Não foi fácil? Termina essa também, tá? Dois minutinhos Pra você achar Pra você terminar Fechou? Posso? Já terminou? Vamos lá Podemos Colocar nesse Posso? Vamos lá Pausa aí Deixa eu apagar Posso apagar? Então eu tô trabalhando o quê? O R Acrescentar o R Junto A consonante Aqui tinha Toca Eu botei o R Ficou Troca Antes eu tinha Quatro letras Quando eu acrescentei o R Fiquei com quatro letras Cinco letras Quando eu falo Troca Quantas sílabas? Duas sílabas Ó Tato Quando eu troco Fica Trato Quando eu troco Não Quando eu acrescento o R Então eu tinha Quatro letras Botei mais uma Fiquei com Cinco Boto Quando eu acrescento Fica Broto Faca Quando eu acrescento Fica Fraca Eu acrescento o R Tá? Cavo De cavar Quando eu acrescento o R Transformo em Cravo Ó Fita Quando eu acrescento o R Fica Frita Gato Se eu acrescentar o R Fica Grato Eu não botei a palavra Mas é Tio Tá? Se eu acrescentar o R Fica Trio Feio Nossa Que Que objeto feio Quando eu acrescento o R Fica Freio Fio Quando eu acrescento o R Fica Frio Tem Quando eu acrescento o R Fica Treio Certo? Bem fácil Foi Posso Apagar Vou apagar primeiro Essa Tá? Pausou aí Posso? Pausar aí também Pronto Aí agora Eu vou para a próxima questão Que a próxima questão É aqui embaixo Ó Essa questão aqui Certo? Que tem assim ó Pinte as gelezas Que formam o nome do desenho Eu tenho aí FI GRÉ E GRA Pinte as sílabas Que formam o nome de cada desenho Aí eu tenho FI GRÉ GRÁ TIE E MÉ Não é isso que tem aí? Só que elas estão com letra Vazada É para você pintar Então qual é que você vai pintar aqui? É um tigre Então qual é a forma tigre? Então você vai pintar Essa Essa Ó TIE GRÉ Essas duas que você vai pintar Certo? Que é o nome do desenho Da figura que tem aí Aí a próxima tem assim ó Frá Grá Perdão É gré Grá Dé E lá E eu tenho um desenho De uma grade Qual dessas sílabas Forma a palavra grade? Ó Grá Ver Então eu vou pintar essas duas Formei a palavra grade Aí eu tenho a próxima Que é o quê? Eu desenho o quê? De uma gravata Mas eu tenho a sílaba Vá Tá Grá E pré Embaixo eu tenho Grá E lê Então pra eu formar a palavra gravata Quais são as sílabas que eu vou pintar? Ó Grá Vá Tá Pintei essas duas Essas três Perdão Gravata Certo? Aí eu tenho a última Que é as de baixo Que são o quê? Eu tenho um desenho do quê? De uma freira Mas eu tenho a sílaba Pra Eu tenho Vó Eu tenho Freio Embaixo eu tenho Pré E eu tenho Tó Certo? Mas eu quero É o desenho da freira Então quais são as sílabas que eu vou pintar? Pré Irá Freira Bem fácil, não é? Agora eu tenho um Vidro, não é? Então eu tenho Dó Eu tenho Dró E eu tenho Fi Embaixo eu tenho Vi E tenho Mi Certo? Qual a sílaba que eu vou pintar Pra formar vidro? Então Vi Vidro Vou pintar essas duas Vidro Certo? E o último que eu tenho é o quê? O crocodilo Tá? Então eu tenho Vou botar aqui embaixo Tá? Eu tenho Ló Eu quero Formar a palavra Crocodilo Crocodilo Tá? Que é a Crocodilo Perdão Que é a palavra Do desenho E esse crocodilo aí é o primo do jacaré Tá? Então eu vou pintar qual? Cro Cro De E o Crocodilo Tá? Pintei Crocodilo Pintei Aí eu terminei essa tarefinha Terminei Mas quando vocês estão fazendo Eu vou explicar a tarefinha de casa Tá? Que a tarefinha de casa É a página 205 É essa aqui Nessa aqui você está casa e data Casa e data Certo? Aí eu tenho aqui Leia as palavras que estão no retângulo E identifique a resposta de cada divinha Já brincou de adivinha? O que é? O que é? Pronto Eu tenho aqui Praia Cruz Fruta Trem Refres E vitrola Aí eu tenho ela Você vai usar essas palavras pra completar Ou adivinha, tá? Um transporte bem comprido Leva bois, carga e viajante Anda de trilho Tem apito E vai a lugares distantes Quem sou eu? Aí você vai botar De limão, caju e laranja É muito saboroso No calor No calor É como o gelinho Fica muito mais gostoso Que sou eu Que é o que é, tá? Será que qual... Seja lá qual for a festa Passa logo a animar Para isso Só é preciso um disco Nela tocar Quem sou eu? Que é o que é? Pode ser grande ou pequeno Mas sempre bem cruzadinha De madeira Prata O couro Está sempre na igrejinha Quem é? Bem doce Ou azedinha Possui muitas vitaminas E ajuda na saúde Do menino e da menina Quem sou eu? Em sua areia branquinha Todos gostam de brincar E quando o sol está quentinho Correm Correm para o mar Quem sou eu? Aí você vai usar Uma dessas aqui, ó Para completar as adivinhas E na próxima aula A gente faz a correção, tá? Difícil? Não foi fácil? Então aqui você vai botar Casa Vai ler novamente Vai usar uma dessas palavras Que está dentro do retorno Do retângulo amarelo Tá? Essa linha amarela E vai completar as adivinhas É bem legal, tá? Então, ó Aí Hoje nós trabalhamos o quê? Continuamos trabalhando com o R O quê? Junto a Consoantes E formamos palavras Nós vimos quantidade de palavras Nós vimos Que podemos transformar uma palavra Em outra Acrescentando a consoante E R Não foi isso? Maravilha! E temos aqui, ó Várias palavrinhas Que nós fizemos Que a última questão Foi o quê? Pintar sílabas Que formava o desenho Certo? Pronto, meus amores Beijo no coração Volto daqui a pouco Com porta de papel Então dá tempo Você ir no banheirinho Você lavar as mãozinhas Tomar alguinha E voltar correndo, tá? Beijo Até daqui a pouco Tchau 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 Obrigado.